É meus amigos, é bem possível que nesta semana nós tenhamos aí um teaser com novidade de Mortal Kombat 1 porque o canal Future Boy Who postou um vídeo aí recentemente falando que eles atualizaram a playlist lá no canal oficial do Mortal Kombat onde nós podemos ver que tem um vídeo oculto que foi adicionado lá há pouco tempo e que eles podem disponibilizar aí pra gente nos próximos dias e é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje, rapaz, porque pode ser sim um teaser do nosso querido Quan Chi eu levantei algumas informações aqui relacionadas ao Omni-Man pra gente poder traçar um padrão de quando foi lançado o Omni-Man quando que veio o trailer de gameplay dele e também o seu teaser Saudações dele, isso caiu nobre, vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso você curte a cobertura do jogo por aqui, você tá ligado no esquema, né cara? Deixa aí seu likezão, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos isso é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, né? Então, sem mais delongas, meus amigos, bora lá, deixa eu trocar a minha tela aqui eu já estou no canal oficial do Mortal Kombat, como vocês podem ver exatamente na playlist que eles criaram pro jogo, onde eles colocam ali os trailers, os personagens e tudo mais, tá? Aqui a gente tá setado no trailer oficial do Omni-Man, o First Look e tudo mais, né? com aquele teaser que eles trouxeram pra gente lá no mês de outubro E aí, cara, ó, se vocês verem aqui, eu vou até mover minha tela pra que vocês possam enxergar também, ó aqui embaixo, ó, na lista de vídeos desta playlist específica podemos ver que, abaixo de Mortal Kombat 1 Official Trailer Announcement, aqui, ó temos um vídeo indisponível está oculto e é justamente essa informação aqui que o Future Boy Who fez um vídeo recentemente trazendo pra gente aí e levantando a possibilidade da gente ter, sim, um teaser nos próximos dias alguma novidade relacionada a Mortal Kombat e tal, né? E aí, meus amigos, tanto ele lá no vídeo dele, quanto eu aqui mesmo começamos a pensar que nós podemos ter, sim, muito em breve um trailer do nosso querido Quan Chi trailer não, né? Na verdade, um teaser aí do personagem trazendo pra gente um vislumbre do gameplay dele tá certo que a gente já viu no modo campanha alguma coisinha porque a gente já enfrenta ele ali durante ela e até mesmo no final ele também aparece no modo arcade ali nas torres, né? como um camel do nosso querido Shinsung então, assim, não é como se a gente não tivesse visto nada do Quan Chi no entanto, eu acredito que eles possam sim trazer um teaser do personagem pra gente poder ter um vislumbre maior das habilidades dele agora atualizadas, né? porque a gente tava até conversando sobre isso quando a gente tava jogando o modo história aqui em live e tudo mais que o moveset do Quan Chi estava muito similar a de personagens aí do Mortal Kombat 11 e aí a gente começou a teorizar sobre isso lá na época falando que eles devem atualizar esse moveset pra não ficar uma parada meio que copia e cola ali de personagens do jogo anterior, né? Assim esperamos e por que que essa ideia deles trazerem um teaser do Quan Chi já nos próximos dias aí é bem interessante e faz sentido, meus amigos eu vou trocar minha tela mais uma vez aqui pra vocês verem que é o seguinte, ó deixa eu só chegar aqui mais uma vez essa tela pra cá pra que vocês possam ver, ó temos aqui o teaser do Omni-Man vocês estão ligados aí que o Omni-Man chegou pra gente no dia 9 de novembro em acesso antecipado e aí no dia 16 de novembro ele foi liberado pra todo mundo, né? só que, antes de tudo isso e antes mesmo do trailer aí completo do Omni-Man mostrando o Tremor também onde eles trazem mais detalhes do moveset do personagem foi lançado esse teaser pra nós aqui, pessoal até deixei no esquema aqui pra vocês verem, ó no dia 14 de outubro de 2023 que foi exatamente na época que a gente tava lá na BGS por isso que a gente não conseguiu trazer o trailer aqui pra vocês no momento que ele foi lançado e aí se a gente traçar um tempo aqui com relação a essa data até a data de lançamento do Omni-Man pra todo mundo, cara foram mais ou menos aí umas 4 semanas ou seja, eles mostraram o teaser do Omni-Man pra gente muito antes do personagem ser lançado, entende? então, ó aí eu deixei separado aqui também pra que nós possamos ver o trailer oficial do Omni-Man de gameplay e tudo que eles trouxeram pra nós ali, né? mostrando as habilidades dele e finalmente trazendo a data de lançamento do personagem como a gente pode ver aqui na tela, ó o Omni-Man chega em acesso antecipado no dia 9 de novembro beleza, só que esse trailer aqui oficial de gameplay dele foi lançado no dia 2 de novembro ou seja, esse daqui já estava bem próximo do seu lançamento diferente do teaser que foi lançado no dia 14, cara enquanto o personagem foi lançado no dia 16 vocês estão entendendo onde eu quero chegar? porque que faz sentido eles trazerem sim um teaser do nosso querido Conchi agora? e nós temos ainda mais alguns detalhes aqui que podemos levar em consideração que a gente já trouxe em vídeo aqui no canal com relação aí aos períodos que esses personagens DLC serão lançados pra gente nós fizemos um vídeo aqui no canal acerca disso eu vou deixar passando aqui no card pra que vocês possam conferir lá esses detalhes, né? dizendo que Quan Chi e Peacemaker chegariam ali entre dezembro e março do ano que vem, né? dezembro de 2023 e março de 2024 e aí estipulando aqui esse período de dois em dois meses pra eles lançarem esses personagens DLC e aí nesse inteirinho a gente tem lá as temporadas do modo invasão que vão atualizando mensalmente também e tal eles tem aí, digamos um período legal pra poder ir trazendo ali alimentando o jogo com mais novidades além de pets de correção esperamos que mais modos de jogo também além do invasão no single player pra gente poder se divertir mas aí, cara levando em consideração tudo isso esse teaser do Omni-Man ter sido lançado pra gente aí um mês antes do personagem ser disponibilizado pra geral ter enrolado aí essas informações naquele e-mail oficial lá da Warner UK que foi mandado pra algumas pessoas lá de fora que a gente trouxe esse vídeo aqui pra vocês informando que Quan Chi e Peacemaker chegariam ali entre dezembro e março então é fácil de imaginar que eles podem sim trazer um teaser agora do Quan Chi pra ele poder chegar pra gente ali no final de dezembro estourando início de janeiro eu acho que faz sentido eles até levantaram a possibilidade da gente ter alguma coisa do Quan Chi um trailer completo ou algo assim na TGA no The Game Awards aí eu já acho um pouco difícil se levarmos em consideração o padrão aqui que foi estabelecido com o Omni-Man porque o trailer de gameplay completo do personagem só foi apresentado próximo do seu lançamento que foi justamente onde eles mostraram essa data pra gente né do acesso antecipado ali e quando geral teria aí o acesso ao boneco então basicamente pessoal de informações que eu queria trazer pra vocês é isso né traçando aí alguns paralelos com relação ao que aconteceu aí na divulgação do Omni-Man até o seu lançamento padrões que a Netherrealm vem estabelecendo aí com esses lançamentos do Mortal Kombat 1 não descarto a possibilidade da gente ver um teaser do nosso querido Quan Chi nos próximos dias e é claro que eu quero muito saber agora a opinião de vocês meus amigos quer dizer que vai realmente ter um teaser do Quan Chi? não eu não estou afirmando nada aqui mas existe sim uma forte possibilidade visto que estamos nos aproximando aí da janela de lançamento do personagem então deixa aqui embaixo as suas opiniões acerca disso eu vou adorar ver de cada um de vocês meus amigos e mais uma vez não se esqueçam de deixar aquele like zão maroto de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos eu vou ficando por aqui um beijão pra todos vocês aí meus amigos até mais e fuemos galera e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto